Lá, 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 lá. Ó, vamos lá? Me ajudem aí, tá? A interpretar o sonho ao vivo. Houve uma quedazinha de tensão, aí saiu do ar e voltou de novo. Ela diz assim, ó, paz, pastor, sonhei que estava almoçando. Almoçando é vivendo. E o que você vai viver? Aquilo que está na sua comida. É num restaurante no litoral É, bem Almoçando num lugar bom No meu prato tinha cabelo Cabelo significa interferência de terceiro Está havendo interferência de terceiro Ou feitiço na sua vida Reclamei com a dona Que ela não Que não acreditou Você foi reclamar com a dona Mas ela não acreditou Mostrei a ela o cabelo na minha sopinha O que significa? Cabelo na sopa O cabelo na comida Significa feitiço Interferência na sua vida Tá? Ok? Tem mais alguma pergunta? Inteté É o que rapaz? Inteté É interferência na vida Sonhar com cabelo na comida É Veja aí Tudo sobre sonhar com cabelo Tem saindo da boca Saindo de outros lugares Do nariz E tem cabelo na comida Cabelo no bolo Cabelo de outra pessoa Principalmente na comida Significa interferência De outra pessoa na tua vida E geralmente é macumba É feitiço Alguém está Enfeitiçando você Ou o sonho está mostrando Tá bom? Vamos para outro sonho? Vamos!